As previsões meteorológicas apontam chuvas intensas no estado durante o mês de março período onde são registrados volumes pluviométricos consideráveis A tendência a partir de agora vai ser da gente observar um volume maior de chuvas principalmente em alguns municípios que são vizinhos ao estado do Maranhão Por quê? Porque o sistema atmosférico alimentador das chuvas ele está posicionado sobre a Amazônia o Maranhão tem uma parcela do seu território que é amazônico e isso vem influenciando por tabela o estado do Piauí Então essa é a tendência de episódios chuvosos alguns mais intensos, outros mais moderados principalmente aqueles que vão estar os municípios mais distantes do Rio Parnaíba são aqueles que vão receber os menores volumes Mas não está descartado nenhum temporal mais intenso Por quê? Porque março é o mês pico da estação no estado do Piauí Teresina é uma cidade que tem uma localização estratégica ou seja, está aqui no centro-norte piauiense na rota de passagem de boa parte do canal de umidade Então de tal forma que a capital que ficou abaixo da média em fevereiro possa se aproximar dessa média climatológica no mês de março São esperados bons temporais para a capital e mais uma vez se alientando Teresina é uma cidade que tem uma baixa resiliência Então as chuvas elas tendem a provocar algum tipo de transtorno em função do grau de impermeabilização E diante do cenário de chuvas intensas o Instituto Nacional de Meteorologia elabora e emite informações com o objetivo de alertar a população sobre a ocorrência de possíveis eventos meteorológicos severos Os avisos são emitidos com 48 horas de antecedência para que a população e as autoridades se mantenham atentas Esse ano de 2022 foi o ano em que não só a divulgação dos alertas alcançou uma repercussão muito grande sobre a mídia como os alertas se tornaram mais assertivos A gente teve um conjunto de alertas laranjas que são os alertas mais graves e esses alertas foram comprovados por episódios de chuva acima de 60, 80 e até 100 milímetros O alerta é uma ferramenta estratégica Quando eu utilizo essa expressão é que ela serve para o gestor público para o cidadão que está lá numa prefeitura do interior mas ela serve para o cidadão que está, por exemplo, trabalhando que precisa utilizar transporte, uma moto, um carro, um caminhão quando trafega por uma autoestrada Ela também precisa ser internalizada pelas pessoas que moram em áreas que são passíveis de alagamento Seja no sítio urbano, seja no sítio rural seja na margem de rio, margem de lagoa Então essas áreas que têm um certo risco em função do fenômeno atmosférico chuva elas são sempre bem destacadas nos alertas ou avisos meteorológicos De tal forma que aos poucos, com a ajuda da imprensa com a ajuda da ação do poder público os alertas vão sendo internalizados pela população e a população começa a modular a sua conduta de uma forma mais segura Obrigado! 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 Obrigado!